Acompanhando os trabalhos legislativos aqui na Câmara de Palmas, agora vamos falar com o vereador Moisés Mamarinho. Vereador, o senhor pode falar pra gente dos requerimentos apresentados e também esse questionamento, esse debate que está tendo aqui na casa sobre esse reajuste de quase 22% na tarifa de água proposto pela BRK Ambiental. Então, defendemos várias pautas importantes aqui no Parlamento hoje pela manhã. Uma delas foi a isonomia entre as forças de segurança pública do estado do Tocantins. Apresentei um requerimento solicitando a sensibilidade por parte do governo do estado, que já deu a iniciativa de também promover os profissionais da polícia civil. Isso foi uma solicitação nossa já antiga, já tivemos despachando essa pauta com ele. E agora, recentemente, tiveram uma reunião com o secretário de segurança pública e só o secretário e os delegados de polícia. Ou seja, faltou os outros integrantes dos demais PCCS da polícia civil, que são os peritos policiais e também os peritos oficiais e também a categoria de base. Então, são três PCCS que caminham juntos. Então, o secretário, a gente solicita pra ele também, o secretário de segurança pública, que seja incluído os três PCCS e que o tratamento seja isonômico pra todas as categorias. Então, essa reivindicação nossa é antiga, até porque a polícia civil, há mais de dez anos, sequer teve uma promoção. Enquanto isso, a polícia militar, nesses últimos dois anos, tiveram duas promoções, promovendo mais de mil homens, que estão realmente de parabéns e foi acertada a decisão do governo ter promovido os policiais militares. Mas, por outro lado, nós fizemos também a nossa parte como representante da categoria da polícia civil, que seja sensibilizado por parte do governo e atender a categoria também da polícia civil. Com relação à questão do aumento da tarifa de esgotamento sanitário, do preço da água, da tarifa de água do nosso município, eu sempre defendi essa bandeira da redução, sempre. Desde 2017, quando eu tomei posse, que ainda então, ainda como suplente de vereador, eu já apresentei, preocupado com essa situação, eu apresentei o projeto de lei que reduziu a tarifa de esgoto de 80% para 40%. Infelizmente, ficou em vigência apenas sete meses, esse projeto foi questionado na justiça, suspenderam por meio de uma liminar e eu recorri dessa decisão. E hoje, volta à tona essa pauta por conta desse anúncio do aumento de 22% na água do cidadão palmense. Não podemos deixar isso acontecer. Eu, como vereador, vou fazer minha parte e vou defender o povo. Primeiro, porque eu não tenho rapreço com a BRK. Segundo, o meu mandato, quem manda é Deus e o povo que votaram em mim para estar aqui hoje na Câmara representando a sociedade. Legenda Adriana Zanotto